Passageiros é aquele tipo de filme que te chama a atenção pelo trailer Ele conta a história de um cara que acorda no meio de uma viagem intergaláctica Uma viagem que deveria durar 90 anos Ele acorda, sei lá, no 30º ano, 20º ano, enfim Ele acorda bem antes do destino E obviamente ele não vai conseguir chegar até o destino dele Por isso, deu merda Mais na frente, outra personagem acorda E aí é o personagem vivido pela Jennifer Lawrence E tem um conflitinho que eu não preciso falar sobre o que é Mas é basicamente isso Duas pessoas que acordaram antes da hora E que vão viver nessa nave aí Sem nada muito o que fazer O filme é um romance ficção científica Ou uma ficção científica romance Eu prefiro dizer que é um romance dentro de uma ficção científica Assim como o Oli O Oli é um romance dentro de uma ficção científica Dentro de uma animação, né? Com a estética de uma animação Se é que a animação é estilo Isso são outros 500 Mas aqui a gente tem o mesmo diretor do jogo da imitação Tentando contar outra história que não é tão forte quanto E que, a meu ver, perde a mão A partir do segundo ato O primeiro ato do filme Que é quando o personagem do Chris Pratt está acordado E sozinho Ele é muito interessante Mostra a passagem de tempo Mostra um pouco o funcionamento da nave Principalmente no início Bem no início No prólogo do filme O funcionamento da nave Muito legal A gente entende bem O que é aquele maquinário todo Pequenos porquês dessa migração Enfim, a gente entende tudo isso Então, quando o personagem do Chris Pratt está sozinho Funciona bastante Sozinho entre aças Porque ele conversa com o Arthur Que é vivido pelo Michael Chin O Arthur é um robô Um robô garçom Um robô bartender Aí, o filme me lembra muito Um serial chamado The Last Man on Earth Que quando ele estava só Eu estava gostando muito do personagem Mas logo ele encontra uma pessoa E essa pessoa Meio que muda um pouco O caminho dos dois personagens Aquele lance da solidão Que também é visto em Eu Sou a Lenda Me atrai muito E aqui funcionou Quando a personagem da Jennifer Lawrence acorda Por coincidência o filme cai bastante Não porque a Jennifer Lawrence Apesar de ela estar muito, muito, muito Mal dirigida Overwriting No nível bem acima do que algumas cenas pedem Mas não é isso É porque o conflito que se cria A partir do acordar da personagem da Jennifer Lawrence Não me é interessante E ele não é interessante ao ponto do próprio roteiro jogar esse conflito fora Quando ele vai pro terceiro ato Ele não pega isso Ele cria um outro conflito Só que o outro conflito é muito, muito fugaz Visivelmente um problema só pra que o filme deslanche É um roteiro muito vazio É um roteiro que não valoriza o tema ficção científica Por mais que seja um romance Aí você vai dizer PH, mas é um romance Cara, assista a questão de tempo Quer mais ficção científica do que aquilo dali E ainda assim Um belo de um romance Um belo de um drama Que não tem muito drama E quando ele tenta apostar no drama E dá peso à história Absolutamente não acontece No final o filme busca inclusive atos heróicos Só que a montagem estraga Pequenas coisas que principalmente a personagem da Jennifer Lawrence estava fazendo É feito resgate e do nada Já estão dentro da nave Já é cortado Parece que é um filme que não acredita em si Bota um pézinho no drama Mas rapidamente tira É como se ele estivesse a todo tempo gritando pra si mesmo Que calma aí Você é um romance Toda a estrutura de filme de romance está lá Se apaixona Se desapaixona Se apaixona de novo Isso não é spoiler Isso é cinema De filme de romance Apesar de ser um filme muito estranho Muito errado Tem cenas muito interessantes Tem uma cena que a gravidade é desligada É desligada ou não ligada? É desligada Eu nunca vi daquela forma o lance da piscina e tudo mais Eu não sei se é pseudociência Se for estraga completamente a cena A melhor cena porém É quando ele está sozinho O personagem do Chris Pratt E ele dá o primeiro salto no espaço Por mais que esteja amarrado a uma cordinha A visão que a gente tem do capacete E ele saltando naquela imensidão Dê uma aflição Dê uma agonia Nesse momento É quando o 3D realmente funciona E ajuda a gente a entrar um pouco Naquela atmosfera O problema é que o filme compensa essas cenas maravilhosas Com coisas bizarras Como por exemplo Tem uma hora que eles estão passando em uma estrela E eles avisam E mandam todo mundo ir para o local Onde dá para ver essa estrela Mas peraí Não era para todo mundo estar dormindo? Como é que eles avisam? Porque aqui eles tem todo um sistema funcionando Que não só o sistema de manter a nave seguindo Se está todo mundo dormindo Esse pessoal só vai acordar 4 meses De chegar lá no destino E não me pergunte Quanto que o Andy Garcia ganhou Para estar nesse filme Ou melhor Estar em 30 segundos desse filme E não ter uma fala Não sei o que está acontecendo com Hollywood não Vai fazer série rapaz É isso Para passageiros Apesar de ter um trailer muito interessante É só isso que é interessante Não vai Tem outras coisas interessantes Enfim Eu dou duas estrelas para esse filme Que eu acho estrela até demais É isso Se você gostou do filme Comenta aqui embaixo Se não gostou Comenta aqui embaixo também Deixa a sua opinião E me diz Qual o seu filme favorito Da Jennifer Lawrence E o seu filme preferido Do Chris Pratt Comenta aqui embaixo também Se gostou dá joinha Se não gostou dá deslike Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau